Já começava assim. Então, quer dizer, ele tem cura. Nem todo tumor é câncer e ele tem cura sim, né? E me fala uma coisa, a gente vê que descobrem tanta coisa, Cláudia, tanta coisa descoberto. Por que que não descobrem a cura do câncer? A cura, assim, um remedinho que você toma e... Mas eu acho que estamos perto, viu? Você acredita nisso? Existe, então, evolução nessas pesquisas? Olha, se você for ver estatisticamente, tá? Lá, vai, 20, 30 anos atrás, você falava tanto em câncer de mama, concorda? Falava em câncer de útero e tudo mais, né? Aí, depois foi com o avançar e tudo. Até então era, ah, é letal. Câncer é letal, né? Sinônimo de óbvio. Não é assim, né? Você vê que, olha, é devido ao estágio, é devido ao diagnóstico tardio, né? Que ocorreu toda essa estatística muito triste. E com o avançar, viu-se que detectando antes, né? Tem cura, assim, tem quimioterapia, tá? Radioterapia dependendo do tipo de tumor. Do tipo de tumor. Tá certo? Então, então... Isso evoluiu muito, evoluiu muito. E antigamente, assim, as operadoras não davam esse direito. Ah, é câncer, não tem... Mas hoje é uma conquista, eles têm direito. Tá no rol da INS. Da INS, né? Isso, ou seja, tanto pelo SUS, como pelo... Como particular e convênio, né? Particular e convênio, é operador. Porque, na verdade, muitas vezes você faz o convênio, aí eles falam, não... Ah, você tem, então tá fora da carência. Hoje não mais... Não, assim, tem o que se chama de pré-existência. Também você não vai lá, você sabe... Já sabe que tem, vai lá, faz o contrato, fala assim, opa, eu vou precisar de quimioterapia. Não, não pode ser assim. Isso vai depender muito do contrato. Por exemplo, você já fez o contrato e no decorrer dessa prestação de serviço, você descobre que tem. Aí, é. Mas se você já tem, e você quiser fazer um plano médico, você tá fora da carência. É uma pré-existência, é uma pré-existência, é uma pré-existência. Aí vai depender muito do contrato, né? É, do... Isso. E é um tratamento muito caro, não é? É quimioterapia, assim. É. Tratamento pra tumor é caro, assim. É, eu tava observando aquele caso do Marcelo Rezende. Eu assisti uma reportagem, dizendo que ele não quis fazer a quimioterapia. E estão, inclusive, acusando de que, por conta dele ir pro tratamento, não é paliativo, é um tratamento diferenciado do convencional, que é a quimioterapia. Então, acham, inclusive, que ele morreu por causa disso. Você acredita que existe outro tipo de tratamento hoje, que não seja a quimioterapia, a radioterapia? Olha... Cientificamente falando? Cientificamente falando, assim, o que prova, acho que é as literaturas, né? Então, eu acho que ainda é quimioterapia, a radioterapia, tá? Pode até fazer junto. E eu não desacredito nos outros tipos de tratamento, sabe? Porque eu acho que tudo antígeno tem um antídoto. Eu confio nisso. Você confia? Eu confio. Só que a gente não descobriu ainda tudo. Mas eu acho que a gente chega lá. É, antigamente, nós éramos curados. Eu lembro que, dificilmente, minha avó me levava no médico. Minha avó, ah, tá com bronquite. Me dava chá de poejo com não sei o quê. Isso, expectorante, né? Né? É, fazer um cházinho no caseiro. Isso também é importante, né? Mas não descarta, por exemplo, ah, é melhor levar no médico. Porque pode ter uma pneumonia, porque pode ter alguma coisa. Então, qualquer tratamento não pode descartar o convencional. Eu, 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 eu desaconselho. É, né? Pode associar, mas eu acho que nunca descartar. Descartar, tá certo. É, a entrevista que eu assisti foi exatamente baseada nisso. É, eu sou acupunturista, por exemplo. Entendeu? Mas, assim, e por incrível que pareça, eu sou formada pela escola chinesa, né? E eu tenho outro professor que era pela escola japonesa. Tu acreditas que a própria chinesa, tá certo? Que é a origem. Falava assim, ó, a acupuntura tá aí, sim. É uma alternativa. Tiva. Mas nunca saia do convencional. É, gente. Essa coisa da gente sair do convencional é um perigo muito grande, né? Eu acho que eu arriscaria. Não, porque às vezes tem a chance da cura ou de pelo menos uma vida saudável durante mais algum tempo. E a pessoa se foi porque não... É, não é mais precocemente, né? Tipo por conta desse fator, né? Eu acho que eu também sou literatura. Eu também sou literatura. É, eu fiquei até triste de ouvir. Eu fui estudar, eu estudo isso, né? É, vocês estudaram tanto tempo pra... É, eu acho que a gente não tem que menosprezar isso aí. Menosprezar esse estudo. Você disse que você faz acupuntura. Você, você... É, eu sou acupunturista, sim. Mas eu não pratico assim no meu dia a dia, não. Mas eu tenho a formação. E você acha que é uma alternativa boa pra medicina, é isso? Muito, muito, muito. Mas ela está na INS, não, né? Tá, já tá. Opa! A acupuntura está na INS? Então, ou seja, se você prefere fazer junto com alguma coisa, fazer uma acupuntura, acupuntura, o convênio médico ou o SUS tem que... Libera, libera, libera. Nossa, que legal, gente. Não sabia, muito bom. Olha aí, gente, ó. Quem gosta de acupuntura, plano médico libera e o SUS também. Ah, os donos do plano vão me matar. Vão querer te matar, né? Mas, olha, gente, tem casos e casos. Então, e me fala uma coisa, o desenvolvimento do tumor, quando ele é maligno, ele descobriu, é rápido, né? Muito rápido, muito rápido. Os silenciosos são os piores, né? Câncer dói? Quando o vírus já está avançado. Câncer dói? Pode doer, sim, pode doer. É? Pode doer. Pode ser o silencioso, endolou e de repente descobriu, mas assim como pode ter dor, sim. É? Pode doer. Porque assim, uma vez eu ouvi dizer, ah, você está com dor no peito, então fique tranquila, porque não é câncer. Então, isso daí é papo furado. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Como eu disse, tem tumor silencioso. Mas. E que pode ser maligno, né? Assim como pode, né? Ter um que está com dor e também ser maligno. Ser maligno, assim como com dor e ser só um cisto, né? Um tumor benigno. É. Então, é aquela coisa, né? Por quê? Bom, estamos com três minutinhos e eu vou aproveitar e vou perguntar para você uma coisa. Quem é a Cláudia? A Cláudia. Eu sou paraense. É isso que eu queria saber. Que esse olhinho puxado, mas o olhinho, você tem. Não, é. Eu sou descendente de japoneses. Meus pais foram agricultores, hoje são aposentados. A minha mãe é japonesa de Hiroshima, meu pai é de Guma. Hiroshima e Guma? Isso. E se conhecerem Tomé-Asu. Tomé-Asu? É uma cidade, é conhecida como cidade de Pimenta do Reino, porque a primeira muda de Pimenta do Reino no Brasil foi para esta cidade. E por muitos anos, até hoje, ainda tem o cultivo. Mas é uma cidade que cresceu em cima do cultivo de Pimenta do Reino. Que legal! E é casada? Casada. Com o doutor Getúlio, né? Getúlio. Um abraço, doutor Getúlio. E me diz uma coisa, quantos filhos? Quatro filhos. Outro dia eu estava ouvindo, você fala que você tem uma netinha. Três netos. O que é uma netinha? Três netos? Nossa, mas olha aqui, não parece que ela é boa, gente? De três netos. De três, de três. Com muito orgulho e alegria. Que legal, Cláudia. Eu fico muito feliz. Está ainda trabalhando na Meditur? Não. Não, na Meditur não. Eu fui para a Neurocentra e eu tive que deixar. Que pena, porque a Dona Rosa gosta muito de você. Um beijo para ela também. Então, hoje estamos aqui, eu e a doutora Cláudia, Mika, falando em homenagem ao Tubro Rosa. Vou aproveitar e mandar um beijo para vocês, porque acabou o meu tempo. E você, quer deixar algum recado? Ai, gente, vamos aderir à campanha. Quanto mais conhecimento, melhor. Devido ao diagnóstico da precocidade, isso é muito importante, porque a chance de cura tem. Quanto mais precoce, a chance é maior. Então, é cuidar e fazer o autoexame. Então, é isso aí, gente. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.